Na verdade, não há nenhuma pista tão clara quanto o crescer no nariz do Pinóquio que nos permita tratar mentiras. Um método bastante popular foca-se no estudo das diferenças de emoções entre mentirosos e inocentes em situação de interrogatório. Acontece que os mentirosos não têm emoções que sejam exclusivamente suas. Os inocentes, por exemplo, podem estar tão ou mais nervosos em situação de interrogatório. E, portanto, olhar para as emoções como forma de tratar mentiras não é uma forma eficaz. Quer se recorra, por exemplo, a microexpressões, quer à utilização do polígrafo. O polígrafo pode ser utilizado, sim, mas com testes que serão devidamente validados, parâmetros validados e em situações adequadas. Aquilo que se tem chegado à conclusão é que o que importa são as questões que são feitas e como são feitas. E, a partir daqui, para cada caso, vai-se escolher que pistas utilizar. Outro erro que é bastante comum é a utilização de pistas que não têm associação com mentira, como, por exemplo, o desvio do olhar. Acreditar-se que os mentirosos desviam mais o olhar do que os inocentes. Os mentirosos olham tanto ou mais nos olhos que as pessoas que dizem a verdade e fazem-no conscientemente como contramedida. Mentir é cognitivamente mais vigente do que dizer a verdade. As pessoas que mentem têm que pensar mais. E, a partir daqui, os investigadores têm-se focado em desenvolver técnicas que manipulem estes diferentes estados mentais de mentirosos e inocentes. Os mentirosos, uma vez que já têm que pensar mais pelo simples facto de estarem a mentir, vão ter mais dificuldade em reagir a estes pedidos adicionais e deixar transparecer algumas pistas de esforço cognitivo que nos vão permitir identificá-los como estando a mentir. Legenda Adriana Zanotto